Fala, meus inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje vou te mostrar como mudar a cor da barrinha de pesquisas do Google sem instalar nenhum aplicativo após a atualização. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito porque ainda vem muita novidade por aí e sem blá 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 Bora lá! 1, 2, 3, let's go! Pra começar, você vai pressionar o espaço vazio da sua tela, vai vir em Widgets e vai buscar aqui o Gemini. Esse aqui, ele mudou de nome, agora ele é o Gemini. Você vai pegar esse aqui, Google 4x1, vai jogar aqui, desmarcar, vai clicar no Gzinho, vai vir aqui no seu usuário, vai rolar a tela até configurações e vai rolar a tela até personalizar o widget da pesquisa. Vai clicar e vocês vão reparar que tem mais opções agora pra personalizar a barrinha de pesquisas. Você tem aqui a cor do sistema, se seu sistema estiver claro e escuro, ele vai modificar. Você pode deixar só claro, só escuro e aqui dispositivo, que ele vai ficar com a cor baseada na paleta de cores que você escolher pro seu celular. Ou seja, na atualização passada, ele parava aqui. Agora, com essa nova atualização, você também tem a opção personalizado. Lembra que eu falei pra vocês, gente? Vocês não gostaram da atualização? Vem aqui no feedback e reclama. De repente, eles fazem alguma coisa. E sim, fizeram. Aí, você agora tem a opção personalizado. E olha que maravilha! Você pode escolher vermelho e escolher aqui, ó, a saturação. Quero bem clarinho ou quero muito escuro. Outro vermelho aqui, azul. Vou botar mais claro que eu tô com papel de parede preto. Esse verde. Olha que maravilha! E além de escolher a cor, você pode rolar a tela e escolher a transparência. Ele tá completamente sólido, você pode deixar meio transparente até aqui. Feito isso, vocês não precisam nem clicar em redefinir. Mas, é bom. Mas, caso vocês esqueçam, é só você sair e ele troca automaticamente. E aí, o que você achou dessa nova atualização? Gostou? Então, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!